Vamos conhecer um viveiro de mudas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chamo Gustavo Vieira, sou especialista em produção orgânica e amante da natureza. Hoje eu vou mostrar pra vocês um viveiro de mudas. São 70 estufas de 1.500 metros quadrados cada. Você só pode pegar as mudas fechadas, tá? Que vem em torno de 200 cada um. Tem umas com mais, outras com menos, tá? Depende do tamanho da célula. E aqui, nesse aqui, você monta a sua mista. Tá, ali tem as bandejas que você pode pegar um pouco de cada uma. Olha a mudinha de berinjela. Mudinha de cebolinha. Mudinha de pimentão amarelo. E... Mudinhas de pimentão. Não esquece de seguir a gente para mais vídeos. Mudinha de... Rabanite. Principalmente essa vai morrer. Vocês besteiram. 그래서 vocês me ficam gostando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.